Tite teve um início de tarde bem diferente. Participou de uma ação do Corinthians que distribui fraldas e kits de produtos para recém-nascidos neste hospital da Zona Leste de São Paulo. Só nos tem a lembrar uns oito anos atrás. Mas antes de ir ao hospital, Tite treinou e treinou forte o Corinthians. Time em reformulação, depois de Fábio Santos, Petros foi liberado. E já faz exames médicos na Espanha. Tem tudo para assinar com o Betis. Eu repito aquilo que eu coloquei, ele foi muito digno, foi muito caráter, foi muito homem. Ele não se eximiu da responsabilidade de jogar o clássico. Poderia tranquilamente se eximir dela e ter o meu respeito em função disso. Tinho tenta a liberação do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Também pode pintar de mão. Mas do Rildo, que está encaminhado, sim. É um jogador de velocidade, de lado, que vem dentro da nossa busca de qualificação. Eu digo assim que um campeonato de regularidade, campeão é um campeonato brasileiro, tu precisa ter um plantel muito forte. E ele vem nesse aspecto para qualificar. Sem tempo para lamentações e sem tempo também para esperar os prováveis novos reforços. Tite busca soluções imediatas dentro do próprio elenco. E contra o Figueirense neste sábado na Arena Corinthians, pelo Brasileirão, já vem novidades por aí. Com o Ralf suspenso, o garoto Marciel enfim ganha a primeira chance no profissional. E vai formar a dupla de volantes ao lado do recuperado Bruno Henrique. Eu procurei uma adaptação hoje porque nós não temos uma série de jogadores machucados. O Renato não pôde treinar e eu trouxe o Marciel, trouxe o Bruno para essa primeira função, ele do lado com o Jadson. Na formação com três atacantes treinada nesta terça, Renato Augusto ficou de fora. Jadson foi o único homem de ligação. E lá na frente, o trio Steve Mendoza, Wagner Love e Malcom. Novidades e nenhuma novidade para Tite sobre Juan Carlos Amarilha e as suspeitas de manipulação no jogo contra o Boca Juniors em 2013 pela Libertadores. Aliás, o nome do árbitro paraguaio ainda assusta, ou melhor, ainda incomoda e muito o técnico. Qual a gente quer que me trouxe? Acho que a minha quase queda, ela demonstra, representa bem o que eu penso a respeito. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência. E o julgamento que eu tenho, ele é meu. E que não preciso de nenhuma prova, e não preciso de ninguém para falar aquilo que é o meu sentimento. É que eu preciso de ninguém para falar aquilo que eu preciso de ninguém para falar aquilo que eu Н